Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra montar a mala de praia da Valentina, tá? E eu vou montar junto com vocês. Eu vou mostrar a malinha que é a da Valentina e as coisas estão já tudo separadas aqui em cima da minha cama e aí eu só vou arrumar com vocês pra vocês saberem mais ou menos o que eu vou levar pra praia. Nós vamos ficar em torno de 5 dias, 5 ou 6 dias, mas isso aqui é o que eu acho que vai dar certo pros dias que nós vamos ficar na praia e aí eu vou montar a mala junto com vocês. É uma mala até que grande, ó. É uma malinha grande, por sinal, ó. Ela cabe bastante coisa, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar. Eu vou levar, gente, como aqui no Rio Grande do Sul é meio complicado, né? A temperatura sempre pode mudar de uma hora pra outra. Então, as roupinhas, as coisinhas de inverno que eu vou levar pra Valentina estão aqui, ó. Eu vou levar um conjuntinho, gente, ó. Um conjuntinho. Esse aqui é um moletom. É um moletomzinho. E a calça do moletom, tá? Ó. Conjunto e uma leg, na verdade, né? Isso aqui é uma leg. Que daí eu vou deixar separadinho aqui. E uma camisetinha de manga comprida também, bem fininha. Tá? Por roupas eu vou começar. Ah, antes deixa eu mostrar aqui, gente, ó. O que que tem aqui, ó. Começando a levar duas toalhas, ó. Aqui é um lençolzinho. A gente alugou uma casa pra ficar lá. Então tem que levar algumas coisas. Só que as principais coisas estão separadas da minha mala, tá? Então na Valentina aqui eu só vou botar esse lençolzinho aqui. Que é o lençolzinho da Minnie. Uma toalha de banho da Frozen. E outra das princesas, ó. Essas duas aqui eu vou deixar aqui. Eu vou levar mais uma pra ela. Mas tá lá nas minhas coisas. Então, toalha. Aí, gente, eu vou pegar esse plástico aqui, ó. E eu vou colocar as roupas dela aqui só pra proteger do pó. Levando aqui, gente. Ó, colocando aqui, ó. Uma jaquetinha jeans, na verdade. Que jaquetinha jeans vai com tudo. Ah, que esteja um dia fresquinho lá. Eu vou levar uma jaquetinha jeans. A jardineira dela, gente. Que eu já mostrei as comprinhas, né, pra vocês. Não vou mostrar nada aqui. Ó, a jardineira jeans dela. Tem mais um short jeans aqui que eu vou levar, ó. É short, saia na frente. Mais um. Daí, gente, agora os conjuntinhos. Os conjuntinhos já estão separados aqui, ó. Conjunto da LOL, que é short e blusinha. Tá? Mais uma aqui que é blusinha e um shortinho. Uma aqui que é sainha e blusinha. Esses três conjuntinhos aqui estão prontos pra usar, né, gente. Mais um aqui, ó. Que é bermudinha também short e saia. E com uma blusinha da Barbie. Mais umas blusinhas, gente, dia a dia. Blusinhas de manga curta, né. Aqui são três blusinhas de manga curta. Tá? Que eu vou levar. Deixar separadinha aqui. Mais uma blusinha de manga curta. Vou deixar aqui também. Mais essa blusinha aqui da My Little Pony, que a Valentina ama. Aqui, algumas regatas, gente. Uma, duas, três, quatro regatinhas. Também, tá? Vou levar umas quatro regatinhas. As bermudas, gente. Bermudinha. Essa de melancia. Essa aqui. A bermudinha tem que andar em casa mesmo. Né? Depois da praia, a gente toma um bolinho. Coloca a regatinha nela. Calça leg. Como tem uma aqui no conjunto. Já tem uma ali que eu posso usar separado, né. Aqui tem mais uma, ó. Mais uma calça. E mais uma aqui, ó. Tá? Então, foram três calças leg. Vou botar aqui nesse cantinho. E os pijaminhas dela, gente, ó. Um pijaminha curto. Que é da Pukê. E um pijama comprido. Ó. Esse aqui é de calça comprida. E daí, gente. Em cima aqui eu vou levar uma roupinha azul. Alguma roupinha. Essa aqui é blusinha mais arrumadinha. Né? E dois vestidos, ó. Dois vestidinhos também. Simples. E um só vestido mais arrumadinho. Assim. Vestidinho bem arrumadinho. Que eu vou deixar assim mesmo. Do jeito que tá. Vou botar bem aqui em cima. Vou deixar aqui, ó. Todas as roupinhas dela coube bem certinho aqui nesse canto. Daí, gente. Aqui nesse outro canto. Ó. Daí eu vou colocar as coisas de praia dela, ó. Os biquínis. Tá? Os biquínis dela. Eu já mostrei lá no stories pra vocês, tá? Esse aqui, na verdade, é um maiô. Tá? Além dos da Pukê, ela tem esse maiô aqui. Vou colocar nesses saquinhos aqui que fica melhor, ó. Os outros biquínis dela. Os outros aqui, ó. Esses dois da Pukê. Que é o de unicórnio, de cisne. Vou colocar aqui no cantinho. Tá? Aqui. Aqui, gente. Nessa bolsinha. Olha que linda essa bolsinha. Aqui é só... Eu botei só a calcinha e meia, ó. Calcinha tudo arrumadinha assim, ó, gente, ó. Um monte, um monte de calcinha, tá? Que fica separadinha, ó. Ela mesmo pode pegar, tá? Colocar tudo calcinha. E coloquei dois parezinhos de meia aqui também. Esse aqui é só o de laço de cabelo. Aqui no cantinho. E o roupão dela, gente. Olha que lindo o roupão dela. É da Barbie. Eu uso livre não levar o roupão dela, gente. Aqui tem uma outra necessaire que eu coloquei só os produtinhos de cabelo, ó. Aqui um shampoo e um condicionador. Um protetor solar. E o perfume dela. Um aqui nessa... Nesse coisinha da Pampilli. Eu coloquei um tênis. O tênis dela, o All Star. E uma sandália. Além do que ela... Uma lavaí. Vou levar a que ela vai ir. O chinelo. Vamos ver. Agora se... Se vai fechar, gente. Ah, fecha bem tranquilo. Tudo aqui, ó. Daí a gente coloca esse coisinho aqui pra ficar bem seguro, né? E as coisas cabem bem certinhas aqui, ó. Aqui. Pronto, gente. Cobre tudo, ó. Todas as coisinhas da Vale. Essa mala de rodinha, ela é bem... Ela é bem boa, tá, gente? E os produtos de higiene, gente. Mais essa bolsinha térmica aqui, ó. Que é da Skip Hop dela. Que eu tô colocando os acessórios, gente. Os óculos de sol dela. Esse vai soltinho aqui. Também eu vou levar mais dois de cabelo, gente. O sprayzinho da Salon Line. Dá pra botar aqui ou boto nas minhas coisas. Mas a princípio é isso, gente, ó. A malinha pronta. A malinha da Valentina. As coisas a princípio coberam na mala. E os produtinhos de higiene aqui. E os acessórios dela. Tá, gente? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.